Ele emocionou muito, que é uma pessoa que eu gostava muito sim, que é o Dinho, era uma pessoa com que eu tinha muito, muito, muito contato, mas eu vi e eu presencio as chacotas, as provocações em relação a minha amiga Dai, e eu não gostei, conversei com ele, e principalmente hoje, depois da atitude que ele teve com a Aline, de sempre, esse grupo sempre gosta de frisar que nós não falamos correto, dando a entender que nós somos burras, que nós não temos voz, então meu voto vai para o Dinho.